Vai o Sol e vem a Lua Só não vem o meu amor, deve estar em outros braços Só não vem o meu amor, deve estar em outros braços Hoje está fazendo um ano, que ela foi e não voltou Me conte meu Deus, me conte, onde anda o meu amor Vai o dia e vem a noite, vem o silêncio no meu quarto Vai o dia e vem a noite, vem o silêncio no meu quarto Minhas lágrimas vão pelo chão, quando eu olho em seu retrato Minhas lágrimas vão pelo chão, quando eu olho em seu retrato Hoje está fazendo um ano, que ela foi e não voltou Me conte meu Deus, me conte, onde anda o meu amor Vai o vento e vem a chuva, espalhando pelo chão Por que que não vai esta dor, que maltrata o meu coração Por que que não vai esta dor, que maltrata o meu coração Hoje está fazendo um ano, que ela foi e não voltou Me conte meu Deus, me conte, onde anda o meu amor Me conte meu Deus, me conte meu Deus, me conte meu Deus Me conte meu Deus, me conte meu Deus Me conte meu Deus, me conte meu Deus